Ah, esse negócio aí de ateísmo é só modinha. Que bom que ateísmo é modinha. Quer dizer que acreditar em conto de fada e ser manipulado tá saindo de moda. Olá, enfermeira! Aposto que quem lembrar de onde vem isso vai ganhar um monte de joinha. Mano, mídia popular. Liga a televisão de madrugada. Quantos programas ateus passam? Tão acusando a gente de ser modinha, de estar sendo manipulado pela mídia. Dizer que alguma coisa é modinha é o argumento mais infundado que existe. É simplesmente um adjetivo pejorativo, dizer que é coisa do povão. É isso que é chamar de modinha. Por trás desse adjetivo tem as grandes mídias. Por exemplo, por que toca tanto Luan Santana por aí? Por que tem alguém ganhando muito dinheiro com isso? Eu não tô dizendo nem que a música do cara é boa, nem que é ruim. Isso é relativo demais. Cada um gosta do que quer gostar. Mas sem dúvida o Luan Santana só faz sucesso por causa das mídias de massa. Então surgiu esse papinho mais chulo do mundo de dizer que o ateísmo é modinha. Querendo dizer que a gente tá sendo manipulado. Não retardado, vou te dar uma aula de YouTube agora. O YouTube é uma mídia livre. Não depende de concessão do governo. Não depende da sua aprovação. Não depende de bosta nenhuma. Eu posso falar o que eu quiser aqui, quando eu quiser. Da maneira que eu quiser. E esse é o milagre da internet. Acabou o monopólio da mídia. Antes quando você queria escutar duas opiniões, você ficava entre a TV da Universal, da Record. A SBT daquele ricão lá. A Globo do Roberto Marinho que elegeu o Fernando Collor. E essas mídias bosta. Agora todo mundo tem o direito de falar o que quiser. E ser ouvido pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Essa é a diferença da mídia de massa e do YouTube. A ciência, a internet, deu poder pro povo. Qualquer um pode falar o que quiser. E Stephen Hawking disse uma vez. A ciência vai vencer porque ela funciona. É meu garoto. Aqui no YouTube, a regra é a do mais forte. Quem falar muita merda, perde admiradores. E some do mapa. Quem falar coisas coerentes, tende a crescer. Essa é a única regra do YouTube. E não violar direitos autorais. Então, meu querido. O ateísmo tá virando modinha. Porque agora os ateus podem falar. Foi feita uma pesquisa aí nos Estados Unidos. Que não sei quantos por cento da população não votariam em um ateu. Só pelo fato dele dizer que é ateu. Independente da proposta que ele tivesse. Isso tá mudando. Pararam de olhar pra gente como se fôssemos monstros. Pararam de olhar pra gente como se fôssemos pessoas imorais. E a história tá mostrando que a religião faz as pessoas serem imorais. Várias vezes. Eu não canso de repetir isso. Eu não tô dizendo que você, por ser cristão, é imoral. Mas sem dúvida, todo filho da puta que escravizou uma pessoa negra é imoral. E vá tomar no cu com violência se você discorda. E a religião cristã, o papa, o caralho, a igreja toda legitimou a escravidão. Então o YouTube não é uma mídia de massa. É uma mídia que parte do individualismo. Não existem grupos por trás do YouTube que querem manipular as pessoas. O resultado do seu sucesso é o número de acesso e o número das pessoas que gostam de você, se adicionam no seu canal, dão thumbs up nos seus vídeos e favoritam seus vídeos. É só isso. E em volta do mundo todo, pessoas que se declaram ateus agora não são marginalizadas. Elas têm direito à opinião e estão mostrando que a sua opinião é racional. E vários ateus por aí que são muito inteligentes, agora não têm vergonha de assumir que são ateus. Olha em volta do mundo. Pat Condell na Inglaterra. The Amazing Atheist. O TJ nos Estados Unidos. Olha pra cá pro Brasil. Os três primeiros que começaram o movimento de vlog e ficaram famosíssimos. Você não precisa concordar com eles não. Em nada. Mas você não pode dizer que essas pessoas são idiotas. PC Siqueira do Mais Poxa Vida. Felipe Neto do Não Faz Sentido. E Cauê Moura do Desce a Letra. Cara, eu não concordo com muita coisa do que o Felipe Neto disse. Mas tem um vídeo que ele fala sobre preconceito que ele age de forma perfeita. Ele fala de uma maneira pilantrinha que tá estourando agora um preconceito contra ateus. Como se fosse uma modinha ter preconceito contra ateus. Cara, o preconceito contra ateus existe há mais de dois mil anos. Sócrates foi condenado por ser ateu aos deuses da sociedade dele. Então sabe por que tá virando moda ser ateu? Porque tá virando moda liberdade de expressão. Tá virando moda acabar com o monopólio das mídias de massa. E você não é obrigado a aderir à moda se você não quiser. Assim como ninguém foi obrigado a deixar de usar o LP. E ninguém tá sendo obrigado a deixar de usar o CD. Só que eu preciso repetir as palavras de Stephen Hawking. A ciência vai vencer. Porque ela funciona. Simples assim. Paz pra todos. Então vamos.